Vamos cobrir juntos os itens que o Daniel me enviou Muito bem embrulhado Muito bem embrulhado, caramba Nem sei por onde começar tão bem empacotado Olha o capricho, Daniel Puxadores antigos Olha que bacana Dois puxadores antigos Legal porque tem uns armários que dá pra recuperar Uau, que peça Eu acho que essa aqui, não sei se tá funcionando Não lembro se ele colocou lá, tá funcionando Mas eu acredito que quem vai curtir de colocar pra funcionar será o Júlio Olha isso, bacana, muito bem conservada E essa aqui eu cheguei a ver a foto Eu achei incrível quando ele me falou que ia me doar porque tá na caixa Olha isso, vem muito bem embrulhado Um soldador Com manual, olha isso, com manual Olha até as peças, olha o manual que graça, gente Olha, bacana, bacana porque a maioria das pessoas quando encontra isso nos objetos de família Acaba jogando fora E ele fez esse carinho, né, de estar enviando Olha aqui o soldador, o cabo As peças Daniel, tenho certeza que o marido vai limpar, vai colocar isso aqui pra funcionar E eu te mostro depois Deixa eu só tirar o plástico daqui Essa outra caixa eu cheguei a ver na postagem Falei, nossa, que bacana Porque eu tenho poucas peças com caixa original, né Então essa daqui é uma seringa, né Os antigos, né, como no meu caso, o meu avô, que morava em propriedade rural Todos, né, a maioria tinham A maioria, eu posso falar assim Ou alguém na vila, do bairro, tinha uma injeção de vidro Uma seringa dessa de vidro Então uma picada de cobra, de inseto, de alguém doente Eram os próprios familiares que aplicavam as dosagens, né, de remédio Que eram feitos por farmacêuticos, né Na época, ou por médicos Então as seringas eram de vidro Vinha com agulha Elas eram fervidas, eu lembro Eu tenho lá no meu acervo as latas, né De inox, que era pra ferver Então assim, essas contribuições são muito bem-vindas Porque faz parte, né, da memória Dessas famílias Olha que interessante Essa aqui é a primeira mesmo que eu tenho Olha, tem uma molinha pra segurar Muito interessante E até a seringa A seringa, a borracha, né Provavelmente era pra amarrar O braço Que até hoje, em alguns lugares, ainda usa essa técnica Não sei, não sei explicar essa parte Mas uma parte interessante aqui Realmente foi Esse presente, né Pro meu acervo Ela tá impecável Impecável Há uns tempos atrás Até eu visitei o Instituto Butantan Nessa parte de arquivo de memórias Que eles têm lá dentro Lá no espaço deles Eles falam sobre isso, né Que havia uma troca, né As pessoas da propriedade rural Recebiam as ampolas Pra picada de cobra, né E então assim Eu falo porque eu vim dessa De ver meus avós com 80 anos ainda Tendo esse manuseio Deles aplicarem Meu pai, quando ia Pro Mato Grosso Levava o kit de injeção também Pra picada de cobra, né Hoje eu não sei como é que tá Esse trâmite, né Mas eu lembro muito disso Que se comprava o kit E tinha que levar As injeções, né Ai, minha família Tiveram de manuseio Desses itens, né Acho que é por isso Que eu tenho esse meu lado De colecionadora Que é em preservar A memória, né Desses itens Fazendo parte do meu acervo De outro acervo, né Então assim Novamente Agradecer Essa outra cooperação Vinda do Daniel Daniel, muitíssimo obrigada 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 Obrigada